Tá Chorando E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como pode me amar assim Como pode me amar assim Deus sabendo que eu sou falha Se a porta estivesse Como pode me amar assim Quando eu estou chorando Quando eu estou chorando Como uma flecha Como uma flecha Contado de seus olhos Contado de seus olhos Como pode me amar assim Deus sabendo que eu sou falha Pelo que eu sou falha E ainda E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Das chamas de amor Que ardem Eu adoro Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Eu para te encontrar Mas ainda me leva Eu quero voltar 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio És meu oxigênio Senhor O vento está soprando, mas é te adorar É o mesmo que morrer 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 Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Ader De novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Entrando E Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Só pro teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome crescer Vem neste lugar 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 Teu casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Asana Asana O life of rain O life of rain Asana Asana O life of rain O life of rain Nós invocamos, acende a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Osana 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 O life of rain O life of rain Osana Osana O life of rain Fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo Só pra disfarçar Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar Quem nunca chorou em baixinho Pra ninguém escutar Sentir medo é normal Mas se sentir sozinho não é natural Jesus preenche a alma Pare pra pensar no Deus que deu Seu único filho pra morrer no seu lugar O resto então é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sair e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra lutar 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 Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar Quem nunca chorou em baixinho pra ninguém escutar Pra ninguém escutar Sentir medo é normal Mas se sentir sozinho não é natural Jesus preenche a alma Então pare pra pensar no Deus que deu Seu único filho pra morrer no seu lugar O resto agora é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sonhar e chorar Pra perder e pra ganhar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra lutar 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 E Lutar 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 Não que eu seja tanta coisa Só um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi, todos os amores Terras que eu pisei, amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta, eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero O meu sorriso mais sincero Esperança a cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só ponte este nome Ele é Cristo Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Todos os castelos Todos os castelos Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta Só vai ter que eu Vou abrir pra você Entrar Só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Estou só te esperando Vem Vamos dançar Mararata Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata Maranata Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noio esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noio esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, Jireh, Jeová, Nisi, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom. Jeová, Shalom, Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, Jeová, Jireh, Jeová, Nisi, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom, Jeová, Shalom. Música Dias turbulentos você enfrentou um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra tudo Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Olha pra Deus, não tenhas medo Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você